Olá, seja bem-vindo ao curso de Metabolismo Energético voltado ao Enem. Eu sou o professor Anderson Covas, possuo formação acadêmica em Ciências Biológicas, atuo como professor de Biologia do Ensino Médio e como coordenador na mesma unidade educacional. Executo pesquisas sobre a formação de professores e os processos de avaliação utilizados nas unidades escolares. Então vamos para a nossa aula de Respiração Anaeróbia 1, Fermentação Alcoólica. Então a fermentação alcoólica tem como produto o álcool etílico, conforme a gente consegue observar aqui na imagem. Então o exemplo de fermentação alcoólica é a produção de pães e cerveja, que é feita por fungos anaeróbicos facultativos. Então a fermentação alcoólica, cada piruvato libera inicialmente uma molécula de gás carbônico, formando um composto de dois carbonos. Este composto sofre redução pelo NADH2. Originalmente o álcool etílico, ou também chamado de etanol, retém certa quantidade de energia nas ligações químicas. A fermentação alcoólica é realizada principalmente por bactérias e leveduras. Entre elas, as leveduras, fungos unicelulares e microscópios, a espécie que é mais utilizada na produção de bebida alcoólica. Este organismo transforma os açúcares presentes na uva e no malte em vinho e cerveja, respectivamente. Então a fermentação alcoólica na produção de alimentos é um processo de fabricação de vinhos, de cerveja e a glicose dissolvida no mosto, que é determinada uma mistura açucarada destinada à fermentação. No caso do vinho, é o suco da uva e no caso da cerveja, é o líquido produzido a partir do malte moído, entra na difusão das células das leveduras, onde tem início a fermentação. O mosto, então, antes doce, muda de sabor devido à liberação de álcool etílico. O gás carbônico formado também se dissolve e o excesso se desprende, borbulhando no mosto. Depois de certo tempo, a elevada concentração de álcool torna-se tóxica para a produção de levedura, que morrem acessando a fermentação. Então, na fermentação ocorre este processo, conforme a gente falou, e está exposto aí na imagem. Então, vamos ver os tipos de fermentação alcoólica que ocorrem. Dependendo do produto final que deseja obter, as várias iniciais a serem consideradas na fermentação alcoólica são os tipos de sistema que será conduzido, o processo de fermentação e o tipo de levedura, vendo que tal escolha influencia no teor do álcool desejado na produção de propriedades específicas do produto, quando vai realizar em caso de alimento. Então, três leveduras mais utilizadas são a Saccharomyces, que é utilizada na produção de álcool comum, aguardente, cerveja e na panificação, a Elipsoideus, que é utilizada na produção de vinho e uva, e a Calbergensis, que é utilizada na produção de cerveja, lembrando que diferentes tipos de cerveja podem utilizar leveduras diferentes. Então, a fermentação de pães, como que ocorre? A levedura que faz a fermentação para panificação, a temperatura favorável é 27 graus. A fermentação inicia-se com a adição das leveduras, que no caso é o fermento, termina quando o calor do forno as mata. Então, o calor provoca a expansão do gás, a evaporação do álcool e dá a estrutura ao pão. O amido da farinha é hidrolisado em açúcar simples e posteriormente transformado em gás carbônico e etanol. O gás carbônico faz a massa do pão crescer e dá a textura porosa. Então, é assim que acontece a fermentação de pães. E a fermentação de vinhos? Nesse tipo de fermentação, as leveduras fermentam o açúcar que existe na casca da uva. As uvas são colhidas, esmagadas e tratadas com compostos de enxofre, que inibem o crescimento de micro-organismos competidores das leveduras. Então, esse processo é muito importante no caso da fermentação de vinhos, pessoal. No caso dos compostos de enxofre serem tratados esse suco da uva. Então, as uvas esmagadas formam um moste, que inicialmente é mexido para provocar a erificação e o crescimento das leveduras. Posteriormente, é deixado em repouso, o que cria condições anaeróbicas favoráveis à fermentação. Então, o carbono ou gás carbônico, quando ele é formado a partir do ácido pirúvico, ele vai liberar e libertar-se para a atmosfera ao decorrer da fermentação. Enquanto isso, vai aumentando a concentração de etanol. Quando o etanol atinge uma concentração de 12%, ele se torna tóxico para as leveduras. E a fermentação termina. Então, isso é a fermentação de vinhos, pessoal. E a fermentação de cerveja? É fabricada a partir do comalte, que são grãos de cevada germinados e secos. Outros materiais ricos em amido, como arroz, milho ou sogro, lúpulo, água e levedura das espécies. Ou, antes de ocorrer a fermentação, provoca-se a produção de açúcar simples a partir do amido. Na mistura dos cereais. Durante a fermentação das leveduras, convertem-se o açúcar em gás carbônico e etanol. Assim como na fermentação dos pães. Mais um pouco de ácido acético e glicerol. O CO2, ou gás carbônico, é liberado e o álcool atinge uma concentração de 3,8% do volume. Após a fermentação, a cerveja é armazenada durante alguns meses, durante os quais ocorre a precipitação da levedura, que é proteínas e outras substâncias indesejadas. Por fim, a cerveja é carbonata, clarificada e filtrada e engarrafada. Então, pessoal, aí a gente viu a fermentação de pães, de vinhos e de cerveja. Então, só relembrando, na fermentação alcoólica, cada piruvato libera inicialmente uma molécula de gás carbônico, formando um composto de dois carbonos. Esse composto sofre redução pelo NADH2 oxigenado ou álcool etílico. E o álcool etílico retém certas quantidades de energia nas ligações químicas. Então, essa é a fermentação alcoólica, pessoal. Tal que, e que pode ocorrer a fermentação alcoólica de pães, vinhos e também, além de pães, vinhos, a da cerveja. Então, essa foi nossa aula sobre fermentação alcoólica. Obrigado por assistir. Estou te aguardando na nossa próxima aula. Um beijo no coração e até lá.